Meus amigos, meus inimigos, que prazer, que honra estar aqui. Vocês repararam, como todos que falaram aqui, são educados, condicionados, com o bem na frente de tudo, educação, bem. Eu aqui do meu lado, rapaz, eu me sinto, sabe o quê? Um herói. Eu uma vez fui na Inglaterra e passei no lugar onde estão todos aqueles heróis da história, pelas figuras lendárias do folclore inglês. E as cadeiras, evidentemente, que já se foram vazias. Eu olhei com a cadeira daquela, pensei nos heróis que eu conheço, que eu vivi, que eu estive com eles. Eu falei, eu posso me sentar aqui a hora que eu quiser. Porque nós, a exemplo do que estava ali, não era só a história daqueles guerreiros fantásticos. Nós, e vocês, são parte disso, estão junto com a gente, estão formando isso, que sem vocês, e essa família, não nos queriam. Me lembro de João Alberto Barredo, um maracanãzinho lotado, tinha uma frequência de 22 mil pessoas. João, essa fantástica pessoa que está aqui do meu lado, pronto para enfrentar o cara que pesava mais do que ele, 40, 50, 50 quilos, brigador, homem de pancadaria. João Boatito, inteiro lá, parecia que ia com um bairro. Tranquilo, na dele, sobe lá, e eu vou te pedir o termo aqui, porque você pode criticar isso, aquelas pequenininhas, mas não estou entendendo. Nós enfiamos porrada no mundo, quebramos a cara do mundo. E João Alberto, tem uma passagem com ele, que não sei se ele se lembra, meu pai fez um negócio nos Estados Unidos, e trouxe, ganhou de presente cinco carros, carros fantásticos. E entre eles, um Cadillac do ano, novo. ele não gostava de carro hidramático, me deu o carro. E eu fui, numa noite, em que havia a eleição da Miss Brasil. João Alberto, bonitão, vocês não tem noção do que era, do que é, me pediu uma carona, e eu levei ele. Lá no Quitandinha. Paramos o carro, vai para lá Miss Fulano, a Miss Beltano, a Miss isso, a Miss Aquilo. Quem eu vejo, dando bola para ele, sem parar o minuto, a maior Miss do Rio de Janeiro, o Brasil, chamava-se Marta Rocha. não faltava-se atirar nos braços dele. E não se atirou, porque ele não fez assim. Ele chega, então eu olho, fica fazendo aquilo, ela assim, João Alberto, todo alinhado, parado de frente ao esquema, botou a mão no bolso, vai ser bonito a cena, pei, pei, pei. Eu acho, que o Jesus nasceu com amor, acertou a fazer o Jesus. Uma vez nós estávamos na academia, fazendo lá o experimento, com o Tchueiro, dando a missa pra corte, todo mundo lá. De repente, invadem a academia umas 30 pessoas, 30 lutadores, pulando, ventando, estava o Carson, estava o Reis, estava eu, estava o tio Hélio, Jorge, o francês, Hélio e o Vígio, e os caras desafiaram, entraram no ringue, aí para tudo, o tio Hélio pega, não vamos fazer nenhuma pancadaria aqui não, vamos casar essas lutas, vamos fazer disso uma luta pública, João Alberto com fulano, Beltrano com sincrono, isso com não sei o que, e eu, houve a mim, não treinava há 3 anos, encarar o irmão do Valdemar Santana, o Jair, o Jair, o Jair, o Valdemar Santana, o Valdemar Santana, o Danqueno, emagreci 2 quilos, não pude nem treinar, a luta marcada com a televisão do Pôr de Cílios, vai lá o João Beto, pegou o cara dele, triturou, fugiu a daqui, fugiu a dali, vai ver minha luta, o nosso amigo lá, Fernando Rapazes, suava tudo quanto é fora, está me olhando, sem treinar, mas vamos lá, o papai chegou para mim e disse, ó, recuar, recuar, vai recuar, não você sabe que recuar nem para tomar impulso, mas nesse íntegro, vai daqui, vai daqui, vai daqui e vai lá, tinha um patrocinador, milionário, gostava de luta, gostou dos lutadores, Mas eu me entusiasmei com uma moça que estava com ele, muito bonita, muito bonita. Vamos lá, vamos embora. E ela ria para mim, eu olhava para ela, não sei o que, ela pegou e me deu o telefone, e eu peguei essa responsabilidade da moça bonita. Três rounds de cima. Primeiro round, o Waldo Bobiot, ele um murro no focinho, arranquei os dois dentes da frente. Cuspiu os dentes. Vamos lá. No segundo round, eu não conseguia levantar o braço de tão cansado que eu estava. O papai era o meu segundo, chegou para mim. Meu filho, você está muito cansado. Você vai aguentar? Eu vou aguentar. Mas eu estava vendo a moça que estava lá, que não queria saber da torcida, de coisa nenhuma. Eu sou bonita, muito simpático. E vamos lá para o terceiro round. Minha cara já estava desse tamanho. Eu não tinha como me defender. Vem daqui, vai dali. O Waldo me deu um soco no queixo. Eu fiz assim com a boca, tinha um negócio desse tamanho dentro da boca. Era o dente molar que saiu do lugar. Aí eu disse, vou cuspir aqui o dente. Aí eu olhei para o amor e com um chapéu e com roupa. Gente, eu escolhi o dente e disse, como é que vai ser amor? Aí daqui, o orgulho foi maior. Eu engoli o dente. Voltamos para o quinto round. O papai velho me molha. Eu fiz o dente e não estava dando mais para lutar. Vou jogar a toalha. Aí eu olhei para ele. Rapaz, você viu o que você me falou no primeiro round? Não recuar nem para tomar impulso. Se você jogasse a toalha aí, eu vou baixar o calcão aqui para fazer tudo bem por mim. Joga porque eu quero ver. E parou tudo aqui, todo mundo olhando. Eu fui no último round. Valdo me pegou, me jogou dentro da minha guarda. Eu cheguei ali e tentou passar a guarda. Se fizesse assim, levava. Qualquer coisa que fizesse, levava. Eu não aguentava fazer isso. Cara desse tamanho. Eu olhava para a moça, a moça toda agulinhada me olhando. Sabe o que aconteceu? Fui salvo pelo Waldemar, que tinha treinado comigo. Ele era roupeiro da academia e tentava passar minha guarda enquanto treinado. Nunca conseguiu. Ele se vira para o irmão e diz, Paulo, não passa não porque não vai conseguir. Ele ia fazer assim e voltou. Faltava três minutos. Era difícil, que fui salvo. Ele veio para lá, veio daqui, vai daqui, veio de lá. O tempo acabou. Não consegui ficar em pé lá não sei como. E o juiz decoteou o empate. Eu estou contando isso É para a gente saber O que é Essa vida Eu vi o João Alberto fazer coisas Fantásticas Gente que a gente pensava Que o João Vinha aqui O João Vinha aqui Pegava lá e ficava lá E levava e ganhava Só se achava bonito E tem uma mão no bolso Mas sempre que pode se bater Pra ele mesmo E graças a isso Eu também não sei se esse embate Tive a mulher mais bonita do Brasil Namorando ele Ela foi embora Ela se achou muito bonita Ela acabou se mandando Não sei o que aconteceu depois Ela me procurou Eu não sei o endereço Você não estou sabendo É o endereço do Robson É o segredo do amor Eu tentei procurar o Robson e não o encontrar Porque ele estava Não acamado não Ele estava fazendo jogging Na praia de Copacabana Com toda a cara arrebentada Você viu que é um amigo Obrigado, João Então, amigos É isso Nós temos aqui heróis Guerreiros Entendeu? No dia que eu fui lá em Londres Eu vi à mesa onde se reuniam Aqueles grandes heróis da história Da Inglaterra Eu falei Eu podia sentar aqui nobre É o que acontece com vocês Vocês não sabem O que é isso Vocês não sabem O que ensina o Jiu Jitsu Eu era ciumento Quirinho Baixinho Entendeu? Ciumento Minha namorada ia sair Eu ficava sem dormir Até um dia Eu comecei a aprender E eu pensei o seguinte Hoje o Jiu Jitsu me ensinou uma coisa muito séria Antigamente eu me agoniava Hoje Para quem levar minha namorada Eu pago o taxa Eu pago o taxa Quero ir embora Porque Basta o Jiu Jiu Jitsu Desculpa a brincadeira Mas pode ter que fazer muito sério Porque Essa é a nossa história Heróis Você vê aí O que faz O que faz É ali O que faz Eu não sei o que Eu só queria Para você ajudar Com o seu plano da criança Bom, senhor Essa é uma mostragem Do que há o coração Na família Grência A família Grência E o seu perfil É justamente Vamos dizer assim Do amor Fraternal O aluno O prêmio É um aluno É um irmão A família Grência Ela desenvolveu Só o Jiu Jitsu Bicônico Não Ela transcendeu Mais ainda Dando a nós A incumbência Vamos dizer assim De Sermos Educadores Do bem Então A família Grência É que nos deu A condição Hoje Generalizada Para todo mundo Eu aqui Já estou falando De todo mundo Nós queremos aqui Aplaudir Os alunos Do Mestre Charles Que estão presentes Para os americanos E outra vez Justamente Do povo americano E nós Fomos justamente Para os Estados Unidos E lá É que houve Um desenvolvimento Para todo mundo Para todo o planeta Do Jiu Jitsu E eu tive Como eu sei O privilégio De ser o primeiro Árbitre brasileiro A estrear Nessa condição E vimos O nosso campeão Royce Grência Ser o campeão De primeiro Corneio internacional E o primeiro É o vale Todo brasileiro Então Isto foi uma coisa Um acontecimento Histórico Que não podemos esquecer Então Todos vocês Aqui Vamos dizer Vamos dizer Incluído Desse perfil Greciano Portado aqui Para o nosso Criativo Robson Porque Sempre foi muito Inteligente Sempre foi meu irmão Mas Sempre foi muito Inteligente Muito criativo Nos deu a condição De continuar A educação Greci Então Cada Aluno Que nós temos Os alunos Aqui no Brasil Fora do Brasil Estão fazendo Um jiu-jitsu Educativo Um jiu-jitsu Para o bem É isso Que nós Desejamos Ao nosso Professor Charles Que é um líder Dos Estados Unidos Do jiu-jitsu Greci Que continue Brilhantemente A fazer esse trabalho Porque é um trabalho Que está sendo Feito No maior País do mundo Que é o Estado dos Unidos E de lá Vamos assim E o jiu-jitsu Greci O jiu-jitsu Então hoje O jiu-jitsu Greci Não é mais Que o jiu-jitsu Que se local É o jiu-jitsu 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 Então nós estamos aqui Ligados a vocês De tal forma Que isso nos enobrece E nos dá a condição De sentirmos Que nossos espíritos Serão sempre Na terra Dos nossos espíritos Incluído Justamente De sentirmos Grecianos Da educação Para o povo Obrigado Robson Obrigado E todos vocês Um grande beijo No coração Obrigado Aplausos